Oi, oi! Eu sou a Gabi Moctese, designer de festas da Manhã de Fita. Estamos indo agora montar o batizado da Maria Helena. Olha aqui. Não tem jeito. Eu sempre tenho que mostrar pra vocês um pouquinho do rio, porque eu acho muito lindo. O batizado dela vai ser uma mesa num restaurante. A gente já fez isso antes. Quando a gente chegar lá, vocês vão se lembrar do lugar. Só que onde a gente vai montar é uma parte que fica com temperatura ambiente, é meio aberto, assim, quase que ao ar livre, só que protegido. E o erro de principiante que eu cometi foi... Eu coloquei na lista de doces da cliente, doces decorados. Aqueles chocolates com modelagem de pasta americana. Gente, hoje a máxima vai chegar a 30 graus. Então, assim, pelo menos não bate sol. Mas sabe aquele tipo de descuido? Que não tem outra justificativa, não tem alguém pra culpar, é toda minha. Foi desatenção, pura desatenção. Eu espero muito que o chocolate aguente esses doces decorados. Eu não sei se todo mundo sabe. Eles são feitos com chocolate fracionado, justamente pra aguentar, ter um pouco mais de resistência. Então, até por isso que muitas vezes os clientes falam que... Ah, é bonito, mas não é gostoso e tal. Porque não tem como usar um chocolate temperado. Porque chocolate temperado tem pouca gordura, então não aguenta. É muito sensível ao calor, né? Esses, definitivamente, quando eu uso, só ou à noite ou em ambiente climatizado, pra não ter risco. Fora isso, estamos com mais uma questão aí que tá pegando, que é o seguinte. Ó, a gente tá a caminho de lá. O trânsito está denso. Sábado, agora são nove e pouquinho da manhã. Ah, inclusive, ó, vocês conhecem a Rocinha? Uma das maiores comunidades do mundo. É a Rocinha, olha só como que é interessante, né? Eu acho... É uma paisagem bem emblemática aqui do Rio. Qual é a outra questão que tá rolando agora? Está tendo um festival de música. Vai ter Lana Del Rey no lugar onde nós vamos montar a festa. E a cliente está desesperada porque ela não estava preparada pra isso. Nem o próprio restaurante estava preparado pra isso. Esse festival, ele fica no mesmo endereço. Vocês vão ver lá, não é no mesmo lugar. A cliente fez a reserva no restaurante. É outra parada. Ou o festival tá sendo uma estrutura à parte. Porém, interfere na questão logística. Interfere no trânsito. A gente vai se deparar agora com o esquema de trânsito. Provavelmente, ela está super preocupada porque os portões do festival abrem às 12 horas. E é justamente o horário da reserva dela. Então, assim, vou chegar lá e vou ver o que vai dar. Eu tenho certeza que vai ser perfeito do jeito que tiver que ser. Talvez eles tenham uma dificuldade só de estacionar. Bom, estou chegando lá. Papai de céu abençoa, né? Meu Deus, gente. Tá na fila? Tem festival já? Vamos ver se estão chegando aqui na área. Tá na fila? 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 Fecharam a nossa expectativa de portão de entrada. A princípio, a gente conseguiu entrar por uma entrada alternativa, bem na lateral mesmo do restaurante. Olha ali que é toda a estrutura, tá vendo? Isso aqui é pista de corrida de cavalo, gente. Aí eles montam, tá vendo? Mas, pra nossa sorte, o restaurante é bem aqui nessa árvore. Música Música Então, conclusão. O que que aconteceu? Ao invés de fazer lá embaixo, olha, a princípio, a reserva da minha cliente é todo esse pátio aqui. E a gente faria a montagem bem ali. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir esse ruído, devem estar, né? Então, o festival já tá, assim, tendo passagem de tom e é bem ali, vocês viram, né? Então, com isso, nós encontramos uma alternativa que é fazer numa parte aqui em cima do restaurante. E tem essa varanda. Então, a gente montou a decoração aqui em toda a parte dos convidados. Eles vão ficar ali nessa parte que não é tão bonita quanto lá embaixo, é menor. Mas, pelo menos, tem ar-condicionado e consegue melhorar um pouco a acústica. Ainda mais pensando na Maria Helena, que é uma neném de nove meses, né? Então, pra ela, o barulho pode ser meio estressante. Então, é isso. Nossa decoração já está pronta e ficou essa fofura aqui. Eu fico muito feliz de poder fazer festas pra clientes que já foram clientes antes, né? No caso, a gente fez o chá revelação da Maria Helena, mas não teve vídeo porque acabou sendo no momento de lockdown. Então, foi online só, a gente só mandou as coisas. E aí, agora, eu estou fazendo batizado e, quem sabe, né? Em breve, o primeiro aninho também. Vocês vão acompanhar tudo aqui. Uma curiosidade. A mamãe da Maria Helena, que fez a identidade visual, ela me mandou o convite. Achei lindo, de lavandas. E aí, a gente está usando ele aqui, olha, no brownie. Olha que fofura. Ela que fez. E aí, inspirou toda a paleta, inspirou a criação aqui dos doces e do bolo também. E, por falar em bolo... Este modelo aqui, gente, é um clássico. Não tem uma cliente de batizado que não peça esse modelo da saia. É belíssimo, é elegante, é clássico. Eu até tentei fazer um modelinho diferente, mas não tem jeito. A gente ficou na saia, mas com certeza foi uma escolha muito bem feita, porque ficou elegantérrimo, né? Dessa vez, a gente está com creme brûlée aqui, que é uma delícia. Tão difícil a gente ver em festa infantil, né? Mas, no caso de batizado, super combina. E também queria falar para vocês de uma curiosidade. Essa imagem aqui, Nossa Senhora das Graças, é da minha cliente e foi usada no casamento dela. Então, ela pediu para a gente usar aqui e achei que ficou linda, linda, linda. Olha só que especial. Peguei vocês. Voltei aqui, sabe por quê? Porque agora a gente está esperando a cliente chegar, né? E está rolando uma possibilidade de a gente ter que transferir tudo lá para baixo. Por quê? Porque aqui onde o pessoal montou, está batendo o sol cada vez mais forte. O ar-condicionado aqui está maravilhoso, uma delícia. Está bombando, mas, né? Querendo ou não, o sol dá uma incomodada. Então, o restaurante vai dar a opção para a cliente escolher se ela quer ficar aqui em cima ou se ela quer ficar na reserva original dela. E aí, se ela optar por ficar lá embaixo, a gente desmonta e remonta tudo. Mas, assim, com bom ânimo, né, gente? Porque vamos pensar, se fosse o contrário, se fosse com você, você não ia querer também poder escolher e ter uma equipe disposta a fazer essa mudança por você? Eu ia querer. Por mim, não tem problema nenhum. Claro, é um transtorno porque o restaurante começa a ficar com movimento e tal, essas coisas, né? E também porque eu não gosto de fazer esse trabalho de bastidores na frente dos clientes. Mas, não tem problema. Pelo menos eu já sei a posição de cada coisa, vai ser rápido, sabe? Agora partiu que a gente vai lá para a festa da Juliana, bora? Contando, então, para vocês o desfecho da história, não mudamos a mesa de lugar, ela permaneceu daquele gentinho mesmo que nós colocávamos aquele antigo lá, adorou tudo. E em relação aos chocolates, o que eu fiz? Naquele momento que a gente estava aguardando, a gente aguardou um bom tempo, então eu fiquei com os chocolates na parte interna ali, protegidos no ar-condicionado, para ver se eles ganhavam ali uma resistência maior. Agora, se tiver algum santo que proteja os doces, por favor, que ele abençoe os docinhos. Oi, gente! Estou indo me preparar para a festa da Juliana, mas eu queria compartilhar esse momento com vocês, que o sol da manhã de seis e pouquinho entra na minha casa e eu fico tão grata, porque eu acho tão lindo. Essa hora, essa luz, a cor dourada que fica aqui dentro, eu acho o máximo. Fala sério, isso não é muito lindo. Especial. Gente, já rolou um mega estresse aqui hoje de manhã, porque faltou um insumo muito importante. A gente estava... Sabe assim, quem tem amigo tem tudo. Rodei meu WhatsApp, falei com várias pessoas e a ajuda veio, veio rápida, graças a Deus, porque papai de céu é bom com a gente. Mas a gente chega num lugar desse para montar a festa e aí esquece, esquece de todos os estresses, porque assim, o lugar é lindo. Vou começar a mostrar aqui para vocês. Olha que gracinha. Ai, gente, olha que demais. Que coisa mais linda e querida. Nossa. Que lugarzinho especial para fazer uma festa. E olha esse dia. Esse dia está um presente, né? Em pleno maio, que geralmente é frio aqui no Rio, está um dia super agradável. O que vocês estão achando? Ah, Gabi tem equipe de balão, Gabi tem equipe de frete. Gabi não bota a mão na massa. Vocês estão muito enganados, viu? Se vocês pensam isso. Vem aqui, ó. O que a gente está carregando lá? Eu e Bruno. Duas de um lado, duas do outro. Vem pegar um pesinho desse aqui, gente. Aqui, ó. Fazer uma isometriazinha. Para lá e para cá. Vamos nessa. As gambiarras que a gente tem que fazer nessa vida, não é mesmo? Ó, festa ao ar livre. Acendeu! Festa ao ar livre. E a gente fazendo o quê? Aqui, ó. Aqui, gente. Tá bom para vocês? E foi isso daqui que acendeu, ó. Tá? Estamos aqui na maior operação. Nessas horas era bom ter um tripé. Para deixar a câmera ligada. E vocês verem nosso corre, né? Mó história para colocar aquele pedaço de lona branca ali na tenda. E esse guarda-sol aqui encostado. Olha aquela cadeira ali segurando o guarda-sol. Bom, gente. Rafaela, irmã da Juliana veio me pedir uma festa toda para a irmã, bem delicada. Elas já tinham bolo doce. E aí eu entrei com uma decoração bem meiga, com borboletas. A Juliana foi me falando o que ela gostava, o que ela não gostava. Foi o máximo. Fazer essa festa organizada pela irmã da aniversariante. O sol foi cruel, mas deu tudo certo. As flores aguentaram, os balões também. E, obviamente, nós tiramos aquela lona branca antes da festa começar, né, gente? Foi uma decoração que a gente fez meio às pressas, porque elas já estavam bem perto da data. Muito obrigada por assistir. Se inscreve no canal, deixe seu like, deixe aqui seu comentário. E fala sério se essa paleta não ficou a coisa mais linda. Um beijo enorme e até a próxima. Tchau! Aí esses balões estão tudo, né? Ui!